Mocinho, vou ter que te pedir para retirar seus pés da mesa. E se eu não tiver a fim? Então terei que pedir que se retire. E se eu não tiver a fim de fazer isso também? Você está com o funcionário do mês, não está? É, eu estou assim. Por quê? Por nada. O que está acontecendo lá? Eu não faço a mínima ideia de quem está falando. Eu não faço a mínima ideia. Everybody plays a fool Sometimes There's no exception to the rule Listen, baby It may be factual, may be crude I ain't lying Everybody plays a fool Please! Oh, yeah! Oi, meu anjinho Olá, como estão as coisas por aí? Doutor, ele vai ficar bem? Vamos conseguir tirar, mas a senhora não vai conseguir mais usar esse sapato. Aguenta, garotão. Como está se sentindo? Mais ou menos. E por que você agiu daquele jeito? Eu queria impressionar a Natasha. Agindo feito um idiota? Não, ela disse que gostava de bad boys, como slave or slave. Eu quis agir como ele. Só que sem a grana dele. Amor, você só pode ser você mesmo. Se ela não te quiser, você também não vai querer ela. Naquele dia eu aprendi a lição mais valiosa da minha vida. Seja você mesmo, ou pode acabar com o sapato no fiofó. Mamãe vai pegar um gelinho pra você, tá bem? Melhor arrumar uma calçadeira também. Oi, fofa. Oi, Cris. Tasha? É, você tá bem? Tô. Eu vou ficar legal. Eu só queria pedir desculpas por ter agido como um idiota. Me perdoa. Tá, tudo bem. É pra isso que servem os amigos. Obrigado, Johnny Warwick. Esse é o seu raio-x? É. Cara, você é muito louco. Louco como um menino com um sapato enfiado na bunda. Every eye has a scream.